Para sempre, o Senhor seja exaltado Para sempre Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Seja o Senhor dos seadores de Jeová Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor dos seadores de Jeová Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 é o Senhor dos senhores Jeová. Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo 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 Exaltado seja o Senhor Seja o Senhor dos senhores de Jeová Santo, 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 santo Seja o Senhor dos senhores de Jeová Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Para sempre Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor